Música Olá, boa noite amigo, boa noite minha amiga, muito obrigado por nos receber na sua casa agora, 7h30 da noite, TV UESB, canal 4, trazendo pra você o melhor programa esportivo da televisão de Vitória da Conquista e região sudoeste da Bahia. Hoje, com muita coisa legal, circuito Sesc de corrida de rua, Copa de Kart, Copa de Futsal, vamos falar de Fórmula 1, de UFC, de Campeonato Baiano, de muita coisa que você só vê, só ouve, só vai interagir, receber o nosso abraço, o nosso carinho, onde? Aqui, no Esporte UESB. Mas antes, gente, vamos participar do programa, tá? EsporteUESB.edu.br Mande o seu abraço, a sua pauta, o seu tchauzinho pro amigo, pode falar com a gente. E siga a gente no Instagram, viu? Arroba Esporte UESB. Você lá, você confere todas as novidades, não só aqui do programa, mas do esporte, da cidade, do estado, da região, do país, do mundo, do planeta, do universo, por aí vai. Vamos começar com coisa boa? Ontem, nós tivemos a primeira etapa do circuito de corrida de rua, circuito Sesc de corrida de rua, pela primeira vez em Vitória da Conquista, muito massa, muito legal. A Ingrid esteve lá trabalhando e eu curtindo e traz pra você agora, galera, traz pra você agora o melhor desta prova. Foi muito massa, parabéns pro pessoal que organizou, o pessoal do Conquista Run, que faz o Oliver Run, ajudou na organização, ajudou o Sesc nessa organização e foi massa demais. E você vai entender por quê. Põe na tela. A tradição de Vitória da Conquista em corrida de rua trouxe para a cidade, pela primeira vez, o circuito Sesc de corrida e caminhada, que esse ano acontece como parte da programação do MOVE Brasil, campanha nacional de incentivo à prática de esportes. O Sesc resolveu trazer o circuito, a etapa do circuito de corrida e caminhada para a equipa da Conquista, pelo fato de já ter uma unidade operacional que funciona há muito tempo, há 19 anos, aqui na cidade. E nós temos esse termômetro da procura. A unidade do Sesc é muito procurada com relação à prática de esportes e o circuito vem na sequência disso, né, pra conseguir coroar a realização esportiva do Sesc na cidade de Vitória da Conquista. O domingo estava quente, mas isso não foi problema para os corredores, que se prepararam bem para a prova. Bárbara Mariante, que pratica a corrida há aproximadamente um ano, focou na alimentação para estar 100% no circuito. Uma alimentação saudável pela manhã, ontem à noite comer uma massa, um carboidrato, dormir cedo e acordar cedo. E é claro que não poderiam faltar os corredores que vêm de outras cidades. O professor de Educação Física da UESB, Alain Rocha, que nasceu em Salvador, mas mora em Jequié, se declarou um viciado em corrida de rua, mesmo tendo apenas 3 meses de prática. E encontrou no circuito Sesc uma ótima maneira de treinar para a meia-maratona, da qual irá participar no fim do ano. Bom, eu tenho o objetivo esse ano de correr uma meia-maratona. Então eu tenho o dia-a-si, dia-a-nã, eu corro, inclusive nesse percurso, é um dos percurso que eu faço. Então a preparação nova é uma preparação específica para essa prova, já que eu tenho corrido distâncias maiores que 10 quilômetros. Então a preparação tem sido correr de assim, dia-a-nã, em torno de 15 quilômetros por cada treino que eu faço. Tamarães Fernandes e João Paulo Silva foram os grandes campeões da primeira etapa do circuito. Debaixo de sol forte, eles voaram baixo nos circuitos de 5 e 10 quilômetros e estão com as vagas garantidas na próxima etapa, que será realizada em Salvador, dia 26 de abril. Graças a Deus, foi uma corrida muito forte, mas é como eu falei, treinei para ela e graças a Deus, Deus me coroou aí com esse primeiro lugar, levando a conquista ao pódio, nesse circuito, a primeira etapa do Sesc, né? Foi uma prova difícil, mas eu treinei para isso, para vencer e graças a Deus eu consegui o primeiro lugar. Para mim foi, graças a Deus, para mim foi tranquilo, né? Eu venho de uma maratona de 47 quilômetros e hoje correr 10 quilômetros aqui sem velocidade nenhuma e chegar em primeiro, para mim é muito gratificante, né? André Nogueira, integrante do grupo de corrida Conquista Run, ressaltou a importância da primeira etapa do circuito Sesc ser realizada em Vitória da Conquista. Isso é muito bom, né? Mostra que Conquista vem desenvolvendo essa área da corrida de rua, e aí o Sesc trouxe um evento de grande porte, um evento estadual, onde ocorre, como você mesmo falou, ocorre em outras cidades, em Salvador, Giquié, Santo Antônio de Jesus, e agora é a primeira etapa em Vitória da Conquista. O Sesc não cobrou taxa de inscrição, exigiu apenas que cada participante doasse 2 quilos de alimento não oferecível. Foram mais de 250 corredores participando do circuito Sesc e mais de 500 quilos de alimentos arrecadados. O Sesc tem um projeto, um programa chamado Mesa Brasil, que cuida exatamente disso, de recolher a alimentação e fazer o tratamento e a doação para instituições cadastradas, instituições sociais beneficentes. Então a gente só faz a ponte de retirar, de recolher essa alimentação e fazer a doação para instituições que precisam e que fazem um trabalho justo e sério como o Sesc. Além das passagens e hospedagem para a etapa de Salvador, os vencedores levaram um troféu e os três primeiros colocados de cada categoria, uma medalha especial. Todos os outros participantes ganharam medalhas em parabenização à conclusão da prova. Além de Vitória da Conquista em Salvador, o circuito Sesc de Corrida e Caminhada ainda passará por Futeira de Santana, Jequié, Barreiras e Santo Antônio de Jesus até o fim do ano. E em 2016 ele volta para a Vitória da Conquista. Exato, cada vez provas mais organizadas, né? Estruturas melhores, com mais conforto para atender o corredor. E é isso, acho que é um caminho sem volta. Cada vez mais nós já estamos conseguindo colocar 700 pessoas em provas. acho que o próximo passo vai ser passar da casa de um milhar de pessoas, né? E acho que o caminho é esse, não tem volta. A corrida chegou para ficar. Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. Este apresentador que vos fala ficou na terceira colocação nos 5 quilômetros e ficou feliz demais a conta, foi muito massa. Melhor do que tudo isso era ouvir os gritos de Corre Vino, vai Vino, corre Vino. Isso contagia demais, é gostoso demais. É bom saber que a gente tem tantos amigos pelas ruas de Vitória da Conquista, tantos amigos corredores, tanta gente que gosta da gente e quando vê a gente um pouquinho à frente e quer dar aquele empurrão, tenham a certeza que este empurrão me ajudou ontem demais a conta. Beijo no coração de todos vocês, não é isso, Ingrid? É isso mesmo. Ela não gritou, não, ela estava trabalhando, ela se segurou para não gritar. É, eu vou puxar um pouquinho o saco, viu, gente? Ah, não, não preciso. Vou dar parabéns, porque fez... Gente, na largada, ele corria na frente de todo mundo, você nem via ouvir o grito. Liberei um quilômetro a corrida, liberei... Está de parabéns, ele se acha um pouco, mas ele está de parabéns. Não, não tem essa de se acha. Mas quem foi muito melhor do que eu foi um estreante em Fórmula 1. Gente, que isso. É isso mesmo, gente. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, um brasileiro estreou em uma temporada pontuando. Felipe Nasser ficou em quinto lugar e marcou 12 pontos. Felipe Massa chegou uma posição à frente, mas nem por isso ficou satisfeito. O charado estreante largou em terceiro, mas depois de um erro de equipe, ele perdeu a posição para Sebastian Vett, que agora corre pela Ferrari. Nas duas primeiras colocações, nenhuma mudança, nada diferente do ano passado. Lewis Hamilton foi o primeiro e Nico Rosberg o segundo. Boa corrida de Felipe Massa poderia ser melhor. Infelizmente, a equipe errou no cálculo e ele caiu para quarto dentro do box. Mas nada que atrapalhe Felipe Massa no decorrer do campeonato. Seria, claro, um bom pódio para o início de campeonato, para a primeira prova de campeonato. Mas, bom saber e bom falar do Felipe Nasser na sua primeira prova. Pela Sauber. Sabe quantos pontos a Sauber fez no ano passado, Ingrid? Não. Nenhum. A Sauber simplesmente não pontuou no ano de 2014 todo. Então já começaram muito bem o ano. Na primeira prova, o Felipe Nasser faz um quinto lugar, que leva 12 pontos. E o companheiro dele, Ericsson, se não me engano, levou 6 pontos. Ou seja, é um início bom não apenas do Nasser, mas da equipe Sauber, que nos enche de esperança para as próximas corridas da nossa Fórmula 1. Até daqui a pouco.